Não adianta tentar defender criminosos, criminosos sim, criminosos, bandidos, bandidos, lugar de bandido na cadeia, bandidos, bandidos criminosos, bandidos, defensores de ladrões, defensores de ladrões. Não adianta não, ninguém para a justiça no Brasil, defensores de ladrões, criminosos, defensores de ladrões, defensores de ladrões, defensores de bandidos, defensores de bandidos. Serenidade ao Congresso Nacional. A opinião pública brasileira não vai se calar não, ninguém vai calar o povo brasileiro. Uma operação legítima, operação legítima. Aê, defensores de bandidos, defensores de criminosos, Sérgio Moro é um exemplo para o Brasil. Doutor Beranhão, exemplo para o Brasil. Vocês não vão mais não. Acabou o discurso safado. Agora é cadeia. É cadeia. É cadeia. Seja um bom para vocês. A votação. A votação. A votação. A votação.